Hoje eu descobri Que sem o teu amor Eu morreria Hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo os meus pedaços Olha O que sobrou de mim Eu sei que o culpado Outra vez fui eu Fiz o derrado E o que era lindo Se perdeu Me ajuda Outra vez Senhor Me dá de volta O que era meu Me ajuda Me ajuda Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Deus hoje eu descobri Descobri Sem ti eu não vou viver O que seria de mim Se um dia eu te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgar o meu coração Deixarei me derramar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui só Deus não desista Deus não desista de mim Me ajuda Me ajuda a ser melhor Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Quero ser melhor Quero ser melhor Que antes Me ajuda Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Não me deixe só Quero ser melhor Que antes Eu quero ser Quero ser melhor Quero ser melhor Que antes Amém.